Música Salve rapaziada, aqui é a Barba do canal Dome Brasil, estamos começando mais um vídeo animal aqui E hoje estamos em um encontro muito top, mano, do RC3 Clube, mano, está cheio de carro da hora, muita gente da hora Nós vamos conversar com a galera aqui para saber o que eles acham, o que eles curtem, mano, vai ser animal Então já deixa o seu like aí, se inscreve no nosso canal, valeu rapaziada E vamos conversar um pouco com a galera aqui E rapaziada, como é que vai dar um up na vida? Cara, é top demais, meu É muito gostoso Deu um up na vida? Demais, um up com uma economia do caramba, velho É mesmo? É, uma economia de combustível demais Então tem um up na vida com dinheiro no bolso É, menos posto e mais dinheiro no bolso É, gostou da próxima É, beleza E aí, vocês também tem um up? Opa, Leandro Vocês ainda não tem um up? Ainda não A gente ainda não deu up na vida Não, esses caras lá, mano É, tudo quadrado ainda, das antigas Brincadeira É isso aí É isso aí, galerinha Vamos fazendo uma amizade com a galera Vamos vendo aí Os caras estão ligando os carros aqui, ó Botar aquele sonzinho Massa Mano, olha esse mini, mano Tá animal Olha Top, hein Eu acho bonito Top Parabéns Temos aqui também Temos aqui também o up do meu amigo Lucas Do S3 Club Ele tá aqui também trabalhando Não vou mostrar ele trabalhando Mas ele tá aqui, ó Silêncio O senhor não pode mostrar E é isso aqui Carro da hora Tem que ser isso aqui, ó O up bonito Da hora Zica pra caramba Só que aí, ó Detalhe, hein, parceiro Detalhe Olha só, hein Torque 1, mano Agora sim Só esse adesivo aqui, parceiro Já ganhou uns 50 cavalos a mais, ó Carro bom Tem que ter torque 1, ó Vamos vendo mais coisas aqui Vê o pessoal aqui fazendo um churrasco Pessoal almoçando aqui Almocinho Almocinho básico Fazendo um churrasco Pera aí, como é que é isso aqui? Ô, Léo Você customizou o carro do cara aqui, foi? Gostou? Caramba, hein Alta qualidade Nossa O cara fez um serviço de Muita qualidade Olha só Calota assim Calota desmovimenta sozinha Olha, é o que que é? É body kit isso aqui? É É body kit? Olha, viu? Isso Olha, ó C3 Clube Mano Dá pra falar Tá cheio de ups aqui Um monte de folks E tem um penetra aqui no meio Um Honda Mano Tem que ter um Honda aqui pra ficar atrapalhando, mano É o único carro que ainda não deu um up na vida Mas ali é carro de menina, né? Olha lá Tem mais um aqui, ó Mano Se vocês querem uma cavalaria pro seu carro Ó Põe isso aqui, ó Você ganha aqui uns 50 cavalinhos nisso aqui É sério? É sério? Ô, ô Pera aí Ô, eu não ouvi Faz de novo Eu não ouvi Faz de novo aí Deixa eu ver Ah, tá Entendi Beleza Como é que é esse negocinho aí da porta aí? Olha lá Nossa, viu? Olha lá Que carolha aí É, rapaz Essa aqui é a resposta, filho Né época não, filho É coisa boa Olha que animal, velho Esse mini E aí, rapaziada Encontrei um Gustavo aqui O dono desse up animal Parceiro Tô sabendo que é raro, hein Tem um flutter? Tem, tem um flutter sim Eu fiz um intercooler nele E ficou com um flutterzinho gostoso de ouvir, velho Caramba, que da hora E como é que aconteceu essa mágica aí? Então, o flutter ficou por conta, né? Do intercooler Tem downpipe Tem difusor também Tem um mapazinho aí Vindo um quilo e cinco de pressão na turbina Mal Dá pra brincar Dá pra fazer um estragozinho aí Dá um estragozinho, né? E essa brincadeira, assim Desculpa perguntar Mas quanto deu aí, mais ou menos? Deu mais ou menos, ó Um Power 700 de intercooler Downpipe Difusor É, cinco conto a brincadeira toda aí Ah, tá aceitável Tá aceitável Mano, tô curioso Quero ver Vai, vamos ligar lá Vamos ver isso aí Vamos ver isso aí em ação agora, rapaziada E é isso aí, rapaziada Esse foi o Encontro RC3 Cubes aqui Um Encontro muito da hora Espero que você tenha gostado Espero que você tenha curtido Já deixe o seu like Se inscreve no nosso canal aí E tamo junto, hein, rapaziada Valeu Um beijo do Barba E é nóis Mas eu tô babando, mano Motor ignorante Deixa eu com inústio Tem que ser chavoso Pra representar Vem Brasil Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau